Nesse vídeo vamos pegar 10 cabelos limitados e grátis aqui no Roblox Vamos ter cabelos femininos e masculinos E sério gente, o último jogo é o melhor de todos E o desafio de hoje é comentar a palavra Flamingo aí nos comentários Todo mundo que comenta essa palavra, eu vou estar dando um coraçãozinho E já aproveita, se inscreve, deixa o seu like e estamos rumo a 200 mil inscritos O jogo se chama Koro Candy Tower, esse jogo daqui Lembrando, todos os jogos vão estar na descrição do vídeo Bom pessoal, já entrei aqui dentro do mapa E basicamente aqui pessoal, tem essa partezinha aqui que é um hobby E você pode ficar aqui jogando o hobby né Mas enfim, o jogo não é sobre o hobby, sim sobre o cabelo pessoal E se você entrar aqui, tá aqui escrito free UGC galera E aqui tem uma quantidade e explica o que a gente precisa fazer pra estar ganhando o item Aqui tá falando que a gente precisa ficar 150 minutos dentro do mapa Jogando né, no caso ficando aqui Pra estar conseguindo pegar esse cabelo super lindo pessoal Lembrando que veja ainda se ele está disponível no horário que você está assistindo esse vídeo Porque esses cabelos saem até que relativamente bem rápido, tá bom? Mas uma coisa boa que eu vou falar pra vocês Que geralmente dentro desse mapa sempre estão saindo itens novos Então eu vou estar deixando aí, tanto o link do mapa Tanto o link do Discord do criador Porque toda hora ele está lá avisando quando vai sair cabelo novo, tá bom? Então sempre fiquem de olho pra saber quando vai ter cabelo novo, tá? E é basicamente isso, olha, tá vendo que eu já estou 1 minuto? Eu tenho que ficar aqui até dar 150 minutos Que daria por volta de 2 horas e meia dentro do mapa Assim que terminar, vai aparecer aqui na sua tela pra você estar resgatando o cabelo E é só você clicar pra estar resgatando e pronto Você já vai estar ganhando esse cabelo É bem fácil, tá, pessoal? E ele coloca até mesmo esse obzinho pra você ficar se divertindo enquanto espera o timer E lembrando, pessoal, que se você entrar e sair do jogo Eu acabei de fazer isso pra mostrar pra vocês O timer reseta, tá? Então cuidado pra você não resetar Ou se você ficar, às vezes, muito a ficar Pode ser que isso aconteça Então tome muito cuidado E, pessoal, esse aqui é o cabelo que você pode chegar dentro do mapa Muito bonito, não é mesmo? O próximo jogo se chama The Circle Game Esse jogo daqui Bom, pessoal, eu já entrei dentro do mapa E aqui, galera Pra você ter conseguido os itens Primeiramente, vamos estar conferindo os cabelos, tá? Então, pessoal, vamos estar clicando aqui no claim e o GC E aqui a gente pode estar conferindo os itens que a gente tem dentro do mapa No caso, pessoal Aqui tá tendo esse cabelo cor-de-rosa super lindo, tá? E ele custa 225k de timers E 55 de vitórias Tem também esses outros itens que você pode estar pegando Tem esse ursinho Esses dois ursinhos Um na cor branca e um na cor azul E também tem esse copinho aqui E aí, esses dois aqui de baixo também, tá bom? Esses dois aqui já foram vendidos Mas, enfim, pessoal Pra você estar conseguindo primeiramente os timers Você precisa basicamente ficar dentro do mapa E conforme for passando o tempo Você pode estar ganhando ali, olha Tá vendo que conforme os segundinhos estão passando Eu tô ganhando o timer? E eu já começo a ganhar os timers Mas outra forma também É com essa partezinha verde Tá vendo? Aqui a gente tem um X2 Na vitória E 1.5k de timers E pra gente conseguir eles Basicamente a gente precisa ficar dentro desse círculo Tá vendo que tem esse círculo vermelho? Eu posso andar Não é aquele jogo de FK Que eu tenho que ficar parado Eu posso estar andando, olha Que tá continuando com o timer A única coisa que eu não posso É sair desse círculo, ok? E aí a gente vai conseguir Esses timers certinhos Além disso, a gente tem esses códigos Caso você siga esse criador Você consegue estar usando os códigos dele E a parte mais legal Que são a dos OBS Clicando aqui Se eu clicar aqui Eu vou ser teletransportada Pra esse OBSinho aqui Tá, pessoal? Ele sempre tá tendo atualizações Mas recentemente ele teve uma atualização aqui, né? Então ele tá meio diferente E pra que, meu Que eu ficar jogando esse OBS, tá? Eu não gosto de OBS e tal Mas esse OBS é muito importante, pessoal Porque conforme você for finalizando ele Você ganha ali uma quantidade De 750 pontos Então ele é extremamente útil, tá? Além de, obviamente, você ficar passando o tempo, né? Que também fica chato ficar ali parado, né? E tem perigo de você ficar eficaz e sair Então eu vou finalizar ele aqui Pra mostrar pra vocês Que eu consigo ganhar 750 pontos Assim que eu finalizar esse OBS Enquanto isso Eu vou aproveitar para assistir um filminho Ah, não! Mas peraí Ainda bem que encontrei esse app super top Eu tô falando, é claro Da Yusin Aqui dá pra assistir filmes Séries Desenhos Animes Entre muitas outras opções Tudo na melhor qualidade E o melhor é que tem vários conteúdos gratuitos Como Yusinikids Yusin Sport Canais de filmes populares Entre muitas outras opções O que você tá esperando? Deixa esses apps pagos de lado E vai para o Yusin Link na descrição E no primeiro comentário fixado E bom pessoal Finalizando aqui o hobby E vamos lá Tá pegando 750 pontos Galera Olhem só que cabelo lindo E óbvio que né pessoal Como eu não ia amar esse cabelo cor de rosa E ele é degradê Olha isso Ele é mais clarinho em cima E vai escurecendo nas pontas Muito maravilhoso O jogo se chama O GC Math Race Esse jogo daqui Bom pessoal Já entrei dentro do mapa E vamos primeiramente clicar na parte dos GCs Aqui tem dois cabelos novos Um feminino e um masculino Sério gente Esse cabelo masculino tá extremamente lindo Pessoal Pra gente tá pegando ambos A gente precisa de uma quantidade de 60 timers E de 115 de timers Quer dizer 60 de vitórias E 115 de timers Os timers é bem simples É só você ficar dentro do mapa Conforme você vai ficando no mapa Você vai ganhando ali a quantidade de timers Só que pra gente tá conseguindo os wins A gente tem que vir aqui olha Que a cada uma vitória A gente ganha 250 timers E pra ganhar esses timers A gente precisa tá realizando ali O minigame Que vai começar daqui a pouquinho O minigame é de matemática Mas eu prometo gente Que é bem tranquilo Eu vou tá mostrando pra vocês Mais ou menos Como é que é o minigame Ó Já iniciou aqui Nem precisei cortar Pra mostrar pra vocês O minigame Basicamente vai aparecer Uma quantia aqui em cima No caso 5 mais 5 Que é 10 tá Caso você não saiba Vai estudar Que é importante E a gente precisa tá parando Onde tiver o número 10 No caso ó Vou parar nesse daqui Porque é o 10 Você viu que as pessoas caíram? Elas caíram Porque elas acabaram Não conseguindo chegar a tempo Nesse bloquinho daqui Com o número 10 tá Então você precisa tentar chegar O mais rápido aqui Olha Cheguei aqui Vou tentar pular pra esse Ai quase que eu fui E aí eu tenho que fazer isso Até chegar no final E óbvio que eu tenho que tentar Chegar em primeiro lugar Que é a parte mais difícil tá Eu vou parar nesse daqui Eu podia ter tentado ir pra lá Mas tudo bem Nossa Quase que o amigo caiu hein Enfim Vamos tentar chegar Ali até o final E aí se eu chegar até o final Sem cair Eu consigo Já tá conseguindo Pegar ali A minha vitória E pronto ó pessoal Já chegamos aqui no final Ficamos em primeiro lugar Ganhamos mais uma vitória Tá E a gente ganha ali Uma quantidadezinha de pontos Olha lá gente E aí depois Ah inclusive pessoal Você tem a parte aqui Olha que eu esqueci de mostrar Do AFK Que você pode tá ligando o AFK Olha Que você vai ficar AFK Dentro do mapa E não tem problema Se sair tá bom E aí se você sair do jogo Você vai continuar aqui Contando os timers tá No caso você não sai do game E tem a parte das quests Que conforme você vai completando Isso daqui Você vai conseguir Tá ganhando ali Uma quantidade de timers E uma quantidade de vitórias Tá No caso 500 vitórias É bastante coisa pessoal Bom pessoal Esse aqui é o primeiro cabelo Que é o feminino tá Ele é preto com azul Super fofo E esse pessoal É o cabelo masculino Olha que lindo que ele fica né Ele tem uma pegada Meio neon assim Eu achei muito legal O próximo jogo se chama Click for GC Esse jogo daqui Bom pessoal Já entrei aí dentro do mapa E vamos primeiramente Estar conferindo o item O item a gente pode estar conferindo Aqui na parte do UGC galera Temos vários itens Muito legais pessoal Começando aqui primeiramente Com esses dominos Sério gente Que são muito lindos Olhem só Que dominos bonitos gente Tem esse daqui Que ele é mais um dourado E esse aqui Que é um vermelho tá Mas como o vídeo de hoje Não é focado em dominos Vamos pro que interessa Que são os cabelos Esse pra mim É um dos jogos melhores Que tem muita quantidade de cabelo tá Ele tem dois cabelos Masculinos Pros meninos que sempre Tão me pedindo cabelo Pronto pessoal Só nesse vídeo Teve três cabelos masculinos De nada E aí pessoal Pra tá pegando os cabelos Eles tem uma quantidadezinha Aqui ó De cliques Tá vendo Por exemplo Esse cabelo preto Que eu acho lindo demais Ele custa 650k de cliques Tá vendo E também obviamente Tem cabelos femininos Aqui tem quatro cabelos femininos Esse aqui eu acho bem legal Custa 433k Bom Pra tá pegando esses cliques É basicamente ficar clicando na tela Pessoal Conforme eu for clicando na tela Vai começar a subir ali Olha a quantidadezinha de cliques Tá E pessoal Pra gente tá fazendo isso aqui Mais rápido Uma dica que eu sempre falo aqui pra vocês É tá usando os auto-cliques Tá pessoal O auto-clic é de graça Você pode tá usando aí Que ajuda bastante A acelerar esse processo Você não precisa ficar clicando Que nem um doido aí na tela Tá E outra coisa que a gente também Pode tá fazendo Pra acelerar nosso processo É tá abrindo as caixinhas de presente Que são essas daqui azul Aqui a gente A cada 10 minutinhos Que fica no mapa A gente consegue tá liberando Uma dessas caixinhas E depois de uma hora A gente consegue todas elas Dentro delas A gente consegue cliques Itens aí que vão te ajudar No mapa E tudo mais Tá E a gente falando em itens Temos os pets pessoal Que a gente clicando aqui A gente consegue tá comprando No caso eu acabei comprando Sem querer Mas tá tudo bem né É só pra eu mostrar aqui pra vocês Que conforme você clica aqui Você pode tá comprando Um desses pets Ou esse daqui também Tanto faz E aí você pode usar eles Pra conseguir tá aumentando A quantidade de cliques Tá vendo O meu tá 1.3 Vou tá vendo aqui Na opção dos pets E vou tá equipando Os meus melhores Tá No caso esses três daqui Tá E aqui Se eu começar agora a clicar Eles vão tá valendo 3.7 Tá vendo Então eles ajudam A aumentar ali A velocidade Ok E além disso A gente tem a parte dos códigos Que tem esse código aqui Gente Que se chama Update 2024 Que você pode tá usando Tá Que ele também Opa escreve errado 2024 Que você pode tá usando aí Pra conseguir tá pegando Uma quantidade de timer Tá O meu tá escrito Que eu já usei Obviamente né Assim que saiu esse código Eu já usei Mas caso você não tenha usado Você pode tá usando Beleza Pessoal Primeiramente a gente tem Esse cabelo aqui Cor de rosa Bem bonitinho E tem ele em outra cor também E esse daqui É o outro cabelo Que ele é mais pro vermelhinho Né Ele é o mais ruivinho E esse daqui São os outros cabelos femininos Com essa toquinha Que eu acho muito fofinha E também tem ele Em outras cores Tá Na corzinha roxa E também na cor azul Pessoal E esse daqui São os cabelos masculinos Primeiramente esse daqui Que é a cor preta E esse daqui Que é o loiro Pessoal Super fofinho né Então pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau